Uma mochila pegou fogo dentro do trem da CPTM no horário de pico, rapaz. Foi um corre-corre. Inclusive, duas pessoas acabaram machucadas. Nós recebemos várias imagens de telespectadores que estavam na plataforma e uma dessas imagens é essa aí, ó. Dá uma olhada. Nestas imagens, o trem já está vazio. Muita fumaça sai de dentro do vagão e as pessoas parecem não entender o que está acontecendo. Agentes da CPTM orientam quem está no local. Alguns deles usam extintor. O motivo de toda a confusão foi esta mochila que pegou fogo. Assustados, usuários desceram da composição na estação Santo Amaro da linha Esmeralda. Neste trecho do vídeo, alguém avisa. Pessoas ficaram feridas. Segundo funcionários, foram duas vítimas. Elas se machucaram durante o corre-corre que foi assim que o fogo começou. O trem estava lotado. Tudo aconteceu perto das seis da tarde, horário de pico. Quase dois milhões e meio de pessoas usam a CPTM todos os dias. Só na linha Esmeralda é meio milhão. A estação Santo Amaro faz integração com o metrô, onde passam diariamente outros cinco milhões e meio de usuários. O dono da mochila fugiu do local, mas a polícia encontrou um documento que, por sorte, não pegou fogo. Ele identificou e localizou o homem. Ele contou aos policiais que tudo não passou de um acidente, que é síndico de um prédio e usa cloro para limpar a piscina do condomínio. Ele guardou o produto na mochila e a suspeita é de que o produto tenha tido uma reação química e provocado fogo. Ele alegou que fugiu por medo. Vai responder em liberdade por incêndio culposo, quando não há a intenção de provocar o fogo. O incidente provocou atrasos na circulação dos trens. Uma perícia ainda deve ser feita no vagão.